Esse é um capso e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 13 de julho de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E encerrou ontem o encontro lá em Vilnos da OTAN. O resultado não foi aquilo que a gente esperava, mas não deixou de ser um bom resultado. Muita promessa de armamento para a Ucrânia e a criação do Conselho Ucrânia-OTAN para avançar as negociações nessa área. Dá para ver que foi um bom resultado também, porque a Rússia ficou chateada e ontem fez um grande ataque com drones e mísseis cálibre em várias regiões aqui da Ucrânia. Só atingindo alvos civis, um absurdo novamente, atingiu várias residências aqui em Kiev, teve incêndio em Kiev, muito triste. Mas novamente nenhum alvo militar foi atingido. Infelizmente tivemos vítimas, tivemos mortes, feridos, mas apenas sofrimento para a população civil. Bom, vamos falar sobre a visão aqui da linha de frente. Os ucranianos continuam avançando aqui em Jerebianchi. A gente tem algumas informações novas dos avanços deles aqui. Também aqui na região de Orihiv, os ucranianos tomaram algumas fortificações russas bastante importantes aqui ao lado de Robotny. Você vê que essa área aqui é uma zona cinza que ainda não está dominada por ninguém e tem umas trincheiras muito significativas desse lado aqui que foram tomadas pelos ucranianos. A gente vai falar sobre isso. Isso pode tornar a posição russa aqui em Robotny insustentável. Isso está acontecendo também aqui em Barmut, onde os ucranianos conseguiram avançar a leste do bovo vasilívica, ou seja, berívica, mais para cima aqui. Já estão tomando algumas posições para cá. Isso deixa os russos também em uma posição muito ruim nessa situação aqui. Tem gente dizendo que tem 15 mil russos presos num caldeirão aqui em Barmut. Eu acho que o pessoal está sendo muito otimista, mas de qualquer forma, certamente os ucranianos estão avançando aqui na região. Os russos iniciaram uma ofensiva aqui em Kupyansk, bombardearam vários locais aqui, mas até agora a gente não viu nenhum avanço aqui. E também o avanço que eles estavam fazendo aqui em Criminá também não conseguiu ir adiante. Eles avançaram alguma coisa, pegaram essa floresta aqui, essa região aqui que não estava controlada por eles, mas pararam aqui antes de chegar em Tortsk, né? Mas o que mais está dando para falar de ontem para hoje é o caso do general Popov, né? Vocês lembram? O Popov é o general que controla todas as tropas da Rússia nessa região aqui e aparentemente é um dos melhores generais russos, né? E ele está reclamando muito da questão da rotação das tropas e ontem o Gerasimov tirou ele do comando aqui. E aí hoje ele pediu demissão, falou que o Gerasimov tinha tirado ele do poço de comando e ele ia ser demovido e ia continuar ali na tropa em uma posição subsidiária. Ele pediu demissão e falou um monte de verdades para o Gerasimov que lembram muito o discurso do Prigogin. Ah, que os comandantes russos não sabem o que estão fazendo, que estão perdendo as melhores tropas, que estão abrindo oportunidade para a Ucrânia, que não tem munição, não tem contrabateria, né? Não tem artilharia de contrabateria. Enfim, reclamando um monte de coisa do comando russo. E olha só que coisa, esse cara é um dos melhores generais russos, né? Enfim, isso está ameaçando criar uma revolta no próprio exército russo. Parece que as palavras do Prigogin ecoaram realmente muito forte entre os militares aqui, né? O pessoal não apoiou o golpe dele, mas muita gente concorda com o argumento do Prigogin de que o alto comando russo está errando seguidamente nessa guerra, né? Vamos falar sobre esses assuntos e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Joselito das Candongas, Que saudade do Peter de Sunguinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar vendo aqui. Só para avisar vocês, esse ícone aqui é uma explosão que aconteceu numa moto na cidade de Fedorósia, aqui na Crimeia. Pode ter sido um ato de sabotagem dos partisãos aqui para atingir alguém, mas a gente não tem mais informações. O que a gente sabe só é que explodiu uma moto aqui, né? Eu acho pouco provável ter sido Storm Shadow ou qualquer outro míssil de longo alcance. Não faria sentido. Para explodir uma moto, deve ter sido coisa de partisão. E esse outro ícone aqui são os submarinos russos, que dispararam mais mísseis cálibre, né? Que justamente atingiram aqui. Atingiram várias regiões da Ucrânia, tá? Mas particularmente aqui em Kiev, né? Então, Kiev, a gente tem novamente imagens aqui de apartamentos destruídos, tá vendo? Um absurdo. Só atingiu alvos civis, né? Olha só. O ataque matou duas pessoas e deixou 37 pessoas feridas na Ucrânia, né? E todo mundo se viu, assim, o mais sério foi justamente na região de Dnipró, mas em Kiev também teve muita coisa ali, né? A defesa antiaérea ucraniana derrubou 20 drones Shahid e 2 dos 2 mísseis cálibre que foram lançados, mas é aquele negócio, né? Isso não quer dizer que não tenha causado dano, porque depois de derrubado isso pode atingir ainda infraestrutura civil, né? Agora teve também lançamento de mísseis Scander-M e isso não se sabe com certeza se houve, se não houve, se atingiu o alvo e coisa e tal. Então ainda não temos informação sobre potenciais Scander-M que teriam sido lançados também, né? Bom, uma coisa curiosa, né? Vocês sabem, a gente mencionou que outro dia que morreu o Tsokov, né? O general Oleg Yurjovich Tsokov. Bom, isso aqui é um caso curioso, né? A gente já falou sobre esse assunto aqui outro dia, mas vale a pena ressaltar porque tem algumas informações adicionais aqui, né? A morte do general Oleg Tsokov, né? Ele é um general, é um tenente-general, é um dos postos mais altos na hierarquia russa lá dos generais, né? E ele foi morto ali em Berdiansk, a gente falou sobre isso, aqui quando ele botou essa notícia aqui ainda era rumor, mas depois foi confirmado que ele tinha morrido, né? E justamente ele estaria nesse hotel aqui, que é um hotel Duna, e o pessoal ficou sabendo, os russos estavam usando esse hotel como um quartel-general deles aqui, e daí eles atingiram esse hotel e acabaram matando o general, né? E depois aqui teve a confirmação, foi resultado de um ataque de Storm Shadow, ou seja, o Storm Shadow atingiu o hotel e acabou matando o general lá, né? Duas informações curiosas. Primeiro, esse é o general de mais alta patente que foi morto nessa guerra pelos ucranianos, o general russo de mais alta patente, né? Aqui no Brasil a gente tem o general de brigada, que é com duas estrelas, o general de divisão, que é com três estrelas, e o general de exército, que tem quatro estrelas, né? Lá na Rússia eles têm mais divisões, tá? Então o tenente-general equivalente lá na Rússia é o general de divisão, seria mais ou menos o general de divisão aqui do exército brasileiro, então é o oficial de mais alta patente que já foi morto aqui na guerra pelos ucranianos, né? Isso é uma curiosidade. A outra curiosidade é justamente que depois que teve o ataque lá, os russos mandaram uma unidade da OMON, a OMON é um ramo especial da polícia, da Guarda Nacional Russa lá, né? Uma unidade de elite, eles foram destacados para justamente tirar os corpos dos escombros ou identificar se ainda tem sobreviventes e coisa e tal no hotel que foi atingido, e aí o que a Ucrânia fez? Lançou um outro ataque em seguida para pegar esse pessoal também, né? Então matou também o Kazan Timurizev, que é o comandante da OMON da República de Ungshetya, que é um estado russo lá, né? Ou seja, também foi morto quando ele estava comandando o resgate de corpos do general lá, né? Tem aqui a informação disso circulando nos Telegram russos, e aqui está o hotel semidestruído, está vendo aquele hotel Duna, né? Que é o hotel onde estava o general, e aqui ele novamente sendo atingido quando estava tendo o trabalho de resgate, justamente com o objetivo de atingir essas tropas da OMON, né? Então pronto, excelente, duas ótimas notícias nisso daqui. Isso aqui é uma informação que a gente já deu também, mas que convém ressaltar, porque agora é uma informação oficial, eu tinha mencionado há alguns dias atrás, que os kadirovitas, né? O pessoal lá da Chechênia e coisa e tal, que está lutando a favor da Rússia, eles tinham sofrido uma derrota muito forte ali na região de Barmut, e acabaram fugindo e coisa e tal. Lembra? Esse era o batalhão Armat, que era a elite dos chechenos e coisa e tal, e acabaram sendo destruídos ali perto de Klichivka, e isso daqui é o porta-voz do grupo do leste lá da Ucrânia, do exército da Ucrânia, o Sergi Xeravati, ele dizendo que as tropas do Kadirov foram vistas ali próximo à Klichivka, que é o sul de Barmut, né? Mas acabaram recuando depois de sofrerem perdas muito pesadas. A gente já tinha falado sobre isso, o que acontece agora é que é oficial essa informação, né? Então, a batalha mostrou claramente que o negócio deles é polícia. Eles, como soldados, não têm valor. Sofreram muitas perdas e recuaram. Eu imagino que se eles tentarem entrar em batalha com os ucranianos de novo, serão completamente derrotados, né? Ou seja, a gente já imaginava isso, né? Os Kadirovitas só sabem fazer videozinhos de TikTok, aparecer nas redes sociais, eles foram colocados nessa guerra só por uma questão política, para o Putin ajudar o aliado dele, que é o Kadirov. Na hora do vamos ver mesmo, não tem nenhuma utilidade esse pessoal, né? E outra coisa curiosa, lá em Mariupol, o alojamento dos Kadirovitas foi atingido, segundo eu estou dizendo aqui, e os feridos foram levados secretamente para Donetsk, o que significa que pode ter havido alguma coisa bastante séria ali, né? Os Kadirovitas supostamente ajudaram os russos a tomar Mariupol, mas na prática eles nem foram para a linha de frente em momento algum, eles estavam ali perto, né? E é aqui que eles ficaram durante a guerra, estão alojados nessa região e foram atingidos pelos ucranianos aqui, né? Agora, os coleguinhas dos Kadirovitas, que são os Wagneritas, né? O pessoal do grupo Wagner, esse daqui, segundo estão dizendo, é o comboio do grupo Wagner, saindo dos campos na retaguarda russa, e na região de Luhansk, que é lá na Ucrânia, né? Então, aqui dá para ver que tem um monte de caminhão, um monte de ônibus e coisa e tal, mas não tem arma pesada nenhuma nesse suposto comboio aqui, que é o comboio dos Wagneritas saindo de lá, né? Então, a gente continua sem saber, né? Porque é aquilo que eu falei para vocês, O acordo com o Putin é que o pessoal do grupo Wagner iria todo para Bélaros, e o armamento, como é que ficaria? Iria para Bélaros com ele, vai ficar aqui? Então, o que estão dizendo é que o armamento vai ficar na Rússia. Mas como que o Prigogin falou que o grupo Wagner, ele está descansando e 5 de agosto volta a atuar de novo na guerra? Se eles estão saindo sem o armamento, né? Está muito estranha essa história aqui, né? Esse vídeo captura o momento que o grupo Wagner transferiu suas armas, munições e equipamentos para o Ministério da Defesa da Federação Russa. Então, colocaram mais de 2 mil unidades de equipamento pesado, 2.500 toneladas de munição e mais um monte de coisa. Isso, teoricamente, foi tudo entregue para o Ministério da Defesa russo e pertencia ao grupo Wagner, né? De novo, se foi entregue toda a munição e todo o equipamento do grupo Wagner para o Ministério da Defesa russo, como é que o grupo Wagner vai voltar a lutar em 5 de agosto, né? Está estranha essa história aqui, mas isso é o que eles estão falando aqui, né? Bom, vamos falar sobre algumas coisas na linha de frente aqui. Um canal veteranos, um canal russo no Telegram, disse que os russos entraram em ofensiva na região de Kupiansk, e, ou seja, estão tentando atingir Kupiansk, né? Kupiansk é essa cidade aqui, foi retomada pelos ucranianos por ocasião da ofensiva de Rakiv, mas até aqui não tivemos nenhuma novidade nessa região, os russos estão dizendo que estão avançando, né? Lembra que alguns, algum tempo atrás, eles falaram que ia entrar em ofensiva na região aqui de Criminá e Svatov e coisa e tal. O fato é, aqui em Svatov eles não conseguiram avançar nada, mas aqui em Criminá os russos avançaram alguma coisa sim, a gente falou sobre isso ontem, eles tomaram essa floresta aqui que realmente não estava na mão deles, mas não conseguiram avançar mais. Chegaram até aqui em Torsk, mas daqui eles não conseguiram avançar por hora, né? Vamos aguardar para ver como é que fica isso daqui, mas, de qualquer forma, os ucranianos estão fazendo uma boa defesa nessa região aqui, ao longo do rio Zerebets, né? Do lado ucraniano foi liberado um vídeo mostrando o avanço dos ucranianos na direção de Jerebianchi, né? Que é do lado de Piat Hatch, né? Estão mostrando aqui os soldados avançando para uma estrada, lembrando que a gente está falando dessa região aqui, os ucranianos tomaram Piat Hatch logo no início da contra-ofensiva e estão tentando desde então tomar Jerebianchi, né? Eles avançaram mais alguma coisa aqui ao sul também, já tem um pouco mais de avanço aqui, mas a grande questão é que Jerebianchi é muito importante porque ela fica próxima de Piat Hatch, que fica no alto, então é muito importante tomar essa cidade aqui até para assegurar que Piat Hatch está tranquila na mão dos ucranianos, né? Então, os ucranianos estão tentando tomar a cidade aqui. A gente viu ontem imagem deles chegando por essa floresta aqui, nesse braço de floresta ao norte de Jerebianchi, e hoje a gente tem a informação de que eles estão vindo também pela estrada a partir de Piat Hatch. Aqui o vídeo mostra eles avançando na estrada, eles têm que avançar na estrada, porque segundo eles, segundo diz aqui no vídeo, a região no entorno está toda cheia de minas, então a estrada é o único caminho que eles conseguem seguir ali, e eles estão avançando, né? Sob fogo de morteiro e coisa e tal, mas estão avançando em direção a Jerebianchi, visando tomar a cidade lá, né? Lembrando que Jerebianchi já não está mais na mão dos russos também, né? Os russos estão atingindo essa região com morteiro à distância, né? A ideia dos ucranianos é justamente chegar na cidade para tomar as posições defensivas que os russos tinham aqui, que já não estão ocupadas mais por eles, para justamente a partir daqui preparar a próxima etapa aqui contra Luhov, né? Uma imagem realmente emocionante aqui do pessoal avançando, e é uma curiosidade dessa guerra, né? Como é que a gente tem uma quantidade de informação enorme, né? Você vê, isso aqui aconteceu ontem ou anteontem, dois, três dias atrás, ou seja, é coisa realmente muito recente os avanços ucranianos aqui, e dá para ver mesmo como é que é a dificuldade com que eles estão avançando, né? Aqui no outro ponto do front, a Orihiv, né? Os ucranianos continuam tentando tomar robótine, e eles tiveram um grande avanço agora que eles tomaram uma trincheira importante russa nessa direção aqui, nessa região aqui, né? Repara que essa área aqui toda, ela já está marcada como em disputa, né? Ou seja, os russos também não controlam diretamente essa região, mas agora os ucranianos conseguiram avançar, ou seja, isso aqui vai indicar o controle ucraniano sobre essa trincheira aqui, ó. Dá para ver com esse ponto aqui, está vendo essa curva que faz aqui, esse é o ponto em que eles conseguiram tomar. E aqui você tem ideia da importância, né? Essas daqui são, em amarelo está marcado aqui, todos os sistemas de trincheira russos nessa região, né? Então, você ainda tem muitas trincheiras por aqui, mas as trincheiras que levam a robótine já foram totalmente anuladas, essa daqui e essa daqui já não tem mais russos nela, e essa daqui, aparentemente, os ucranianos tomaram ela, como está evidente pela grande quantidade de imagens aqui dessa região, os ucranianos tomaram esse sistema de trincheiras aqui. Então, ou seja, já enfraqueceu bastante a posição russa nessa região, né? Os russos ainda têm esse sistema de trincheiras aqui, e tem outros sistemas mais embaixo, então não quer dizer que a coisa acabou, mas fragilizou bastante o avanço deles nessa região. Bom, a gente não tem informações sobre o eixo aqui, Vélica-Novo-Silca, nenhuma novidade, né? Continua aqui a batalha para tomar Priutnyi, Urojaini, Staromaiorsk, Novo Donetsk, continua aqui a batalha na região, né? A gente tem a informação agora aqui em Barmut, né? Em Barmut, vocês sabem, também os ucranianos têm avançado tanto no flanco sul, quanto no flanco norte. O Grayzone, que é um blogger militar russo, diz aqui que a situação é complicada, eu vou adicionar que os ucranianos, eles conseguiram avançar no flanco direito de Barmut, o direito é o flanco norte, né? Os ucranianos da 56ª Brigada de Rifle Motorizado conseguiram estabelecer um ponto de controle em uma das colinas a leste de Orejovo-Vasilívica, já quase chegando na estrada Barmut-Sloviansk, né? Então, se você for ver isso daqui, aqui os ucranianos estão batalhando aqui em Berívica, já retomaram uma parte de Berívica, então o que ele está dizendo é que eles conseguiram já estabelecer um ponto aqui, a leste de Dubov-Vasilívica, né? Então isso é bastante preocupante para os russos aqui, porque isso significa que os ucranianos já dominam essa estrada aqui, os russos já não conseguem abastecer as tropas que estão em Dubov-Vasilívica com facilidade, né? É lógico, eles podem abastecer através aqui do campo aberto, aqui tem estradas de chão aqui, mas fica mais complicado para eles isso, né? E outra coisa é, ele está falando que já chegou quase na estrada entre Barmut e Sloviansk, que é essa estrada aqui, é M3 aqui, né? Ou seja, aqui, Sloviansk está aqui, Barmut e Sloviansk, essa estrada M3. Ou seja, se os ucranianos avançaram tanto aqui, que já estão quase na M3, a situação dos russos aqui em Dubov-Vasilívica está bastante complicada no final das contas, né? Além desse avanço aqui, o Kartina Maslon está avisando aqui que continuam as batalhas em Berívica, Clichívica, ou seja, Berívica ao norte, Clichívica ao sul de Barmut, e o resultado é muito ruim para os orques, para os russos. Existe também a briga pela liberação de Cordilomívica, e eles estão sendo empurrados para o canal em direção Andrívica, né? Continuam aí os duelos de artilharia, e é justamente aqui, os ucranianos estão tentando retomar Cordilomívica, e os russos estão sendo forçados a avançar, ou a recuar em direção Andrívica, que é essa outra cidade aqui, né? Bom, o pessoal deu a informação aqui, né? Que acredita-se que existem 15 mil soldados da Federação Russa cercados em Barmut. As rotas de suprimento e retiradas são controladas pelas forças armadas ucranianas, então eles estariam num cerco técnico. Eu acho que o pessoal está sendo um pouco exagerado aqui, tá? Para ter 15 mil militares, não é a situação aqui, né? Porque essa situação aqui em Dubovu, Vasilívica, é crítica para os russos mesmo. Se os ucranianos já chegaram aqui por Berívica, perto da M3, os russos aqui estão realmente enrascados, estão realmente num cerco claro aqui, né? Mas aqui é uma cidade muito pequena para ter 15 mil tropas russas aqui. Então, o que eu acho que ele está dizendo é justamente que com essa tomada dessas colinas aqui na região de Berívica, e também da parte mais alta aqui em Klitschivica, é aquilo que a gente falou outro dia, os ucranianos eles têm linha divisada para atingir todas essas outras estradas que tem aqui ao sul, então eles têm controle de fogo sobre tudo isso daí, e portanto as tropas inteiras russas aqui em Barmut estariam em perigo, né? Mas eu não sei se isso chega a ser um cerco técnico, acho que ainda os ucranianos precisariam ainda avançar bastante aqui para poder dizer que fizeram um cerco técnico em Barmut, né? De qualquer forma, uma coisa é certa, a situação russa ali não é boa. Bom, uma estratégia que os russos têm usado, que é bem curioso nessa guerra, inclusive ali na região de Zaporizia, é o uso de trincheiras falsas, né? Eles colocam uma trincheira, fazem uma posição defensiva, mas não tem nenhum russo ali, os russos não usam essa trincheira, o objetivo é justamente deixá-la ali para os ucranianos quando tentarem entrar, aí tem uma mina, né? Essas minas explosivas ali, quando o ucraniano entra, pisa no cordãozinho lá, explode a mina, mata os ucranianos que chegaram ali naquela trincheira, né? Isso é um truque muito velho, isso já existe desde a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, então não sei se faz tanta diferença assim, mas enfim, é uma das estratégias que os russos estão usando nessa guerra, né? Eles estão falando isso aqui, que chegou a pegar a vida de vários ucranianos próximo de Piat Hatch, alguns dias atrás, infelizmente, né? Bom, agora, os ucranianos também estão fazendo uma estratégia muito interessante, né? Eles sabem que os russos já estão com dificuldade de repor sistemas de artilharia, a contra-bateria russa está cada vez mais fraca, né? Os russos têm pouca munição para artilharia e poucas armas de artilharia. Então, o pessoal aqui do Reporting from Ukraine, eu recomendo sempre esse canal para vocês, eles fizeram um vídeo aqui explicando essa estratégia ucraniana aqui na região de Orihiv, por exemplo, mas também, segundo eles, está sendo usado em todo o fronte de batalha, né? Os ucranianos mandam uma unidade para avançar, aí os russos solicitam apoio de artilharia para fazer, conter esse avanço ucraniano. Aí, quando a artilharia começa a atingir, o pessoal calcula onde é que está esse elemento de artilharia russo e, em seguida, manda a Raimars para lá e, como o Raimars é muito preciso, atinge em cima do equipamento de artilharia, isso está destruindo todas as armas russas, armas de grandes portes russas, né? Então, ou seja, isso já está... Dado que os russos já estão com dificuldade, já estão com menos armas dessas do que seria desejável e ainda com falta de munição, quando começa a ter ainda... perder muitas armas, assim, isso fica cada vez mais complicado para eles. E, de fato, se você procurar no Twitter, tem vários exemplos aqui. Esse aqui foi um sistema de... um grade, né? Que lança mísseis, lançador de foguetes, né? Um lançador de foguetes. Isso aconteceu perto da região de Verbov, que é ali do lado de Robótne, né? Próximo a Orihive. então mais um aqui destruído tem esse outro aqui também um obus autopropulsado russo também destruíram lá nessa região aqui e teve mais um aqui também em Chergonoselivica ali no Oblast de Zaporizia também mais uma arma russa explodida por aqui e no próprio vídeo aqui do reporting from Ukraine ele mostra várias armas dessa que foram destruídas e coisa tal, usando essa estratégia que os ucranianos estão fazendo de instigar os russos a usar a artilharia deles aí depois pegar a posição onde estão os elementos de artilharia com drones e logo em seguida usar Heimars para destruir essa artilharia, isso eles já estão fazendo há bastante tempo em toda a linha de frente e com isso ele já tem notado que a contra artilharia russa já está falhando nessa região já está com dificuldade de responder ao fogo ucraniano Bom, o Instituto Preciso da Guerra ele fala sobre o encontro lá do grupo do G7 que acabou com visões diferentes para um monte de gente algumas pessoas esperavam mais do que meramente o que houve mas assim o fato é que não foi ruim de todo o encontro do G7 a gente vai falar sobre isso mais adiante a Ucrânia ganhou um monte de munição ganhou um conselho lá na OTAN para discutir como é que vai ser o apoio da OTAN a Ucrânia e também uma eventual entrada mais adiante ali enfim, ninguém esperava que a OTAN aceitasse a Ucrânia já é lógico se a OTAN aceitasse a Ucrânia já isso implicaria imediatamente em todos os países da OTAN terem que entrar em guerra contra a Rússia isso está fora de questão mas esperava-se que pelo menos o convite da Ucrânia fosse aceito ou seja, aí você tem toda uma fase tem todo um roadmap para você se tornar membro da OTAN e coisa e tal e aí isso levaria um tempo e certamente só seria concretizado no final da guerra era o que se esperava mas não foi isso que teve teve muita munição muita arma muito apoio mas o aceite do convite não teve agora, o grande assunto que teve ontem foi justamente do general Popov a gente já falou sobre isso ontem o general Popov é um dos grandes generais russos na região é um dos mais competentes de todos eles e ele está responsável por esse fronte aqui de Zaporizia e ele estava reclamando a necessidade de fazer rotação de tropas porque as tropas já estão há muito tempo na linha de frente já estão muito desgastadas muitas tropas já estão com pouco pessoal ali e já estaria na hora de fazer uma rotação de tropas desse pessoal ir para a retaguarda e botar novas tropas aqui para frente mas o Gerasimov não gostou disso principalmente por quê? porque o Popov ameaçou falar diretamente com o Putin olha só eu vou falar com o Putin então diretamente o Gerasimov aí tirou ele do comando das tropas nessa região o que isso aí já é uma coisa boa para os ucranianos porque o cara é o general que estava coordenando tudo ali agora ele está fora a situação já ficou mais difícil até o novo comandante assumir coisa e tal mas a situação é ainda mais crítica segundo estão dizendo aqui as fontes ucranianas o Popov era realmente um dos melhores generais que os russos tinham ali as tropas gostavam do cara as tropas russas gostavam dele e ele por exemplo foi quem estabeleceu todos os grupos de reconhecimento com drone na região ele comprou do bolso dele um monte de drones estabeleceu esses grupos de reconhecimento por drone que fazem uma diferença grande para os russos ali na região então ele é um cara muito proativo e coisa e tal e justamente por isso que o Gerasimov não gostava muito do cara então a coisa ficou muito ruim para os russos quando ele foi tirado do comando mas ele tinha sido só tirado do comando demovido agora a coisa piorou ele pediu demissão ele pediu demissão e mandou uma mensagem realmente reminiscente da mensagem do Prigojin falando sobre a situação difícil eu vou mostrar para vocês aqui um trechinho da mensagem dele é lógico está em russo ou seja o que ele falou ele falou que ou seja o que ele falou aqui ele falou que ele foi demovido mas que ele ele podia ter ficado calado não falado nada mas que ele se sente na obrigação em nome de todos os combatentes que morreram no campo de batalha eu não tenho o direito de mentir e eu vou continuar identificando todas as questões problemáticas que existem no exército hoje e daí ele fez um grande discurso esse discurso nos 4 minutos e botou esse áudio num telegram aberto para todo mundo ouvir muito parecido com o que fez o Prigojin o Prigojin também reclamando do alto comando que os caras estão fazendo besteira e coisa e tal aqui uma difícil situação com a liderança surgiu eu tinha a escolha entre ficar quieto e com medo ou então dizer aquilo que eles queriam ouvir ou então falar as coisas do jeito que elas são no seu nome no nome de todos os colegas que morreram eu não tenho o direito de mentir então eu vou dizer os problemas todos que existem hoje no exército nas operações de suprimento eu chamei atenção para a mais importante tragédia da guerra moderna a falta de fogo de contra-bateria ou seja o que é fogo de contra-bateria quando um exército lança uma artilharia lança cápsulas de artilharia o outro exército ele responde com contra-bateria que é visando destruir aquela arma do inimigo a gente já viu que os ucranianos tem feito justamente ações no sentido de minar essa força russa falta de artilharia de estações de reconhecimento de artilharia e muitas mortes e ferimentos no pessoal de artilharia eu também levantei um número de outros problemas expus eles para os altos comandos falei abertamente e de forma bruta devido a isso os oficiais senhores sentiram algum medo e um dia decidiram me tirar do comando como muitos comandantes de regimentos e divisões dizem hoje nosso exército não foi quebrado na linha de frente mas principalmente pelo comando pelo comando sênior pelo alto comando que nos atingiu pelas costas decapitando o exército no momento mais difícil ou seja lembra muito realmente a questão do do Prigogin do que o Prigogin falou dos erros de envio de material e coisa e tal enfim o discurso completo tem aqui nessa conta do Igor Chusco e aí ele fala também da questão da rotação e coisa e tal que é a necessidade de fazer a rotação do pessoal e já tem muita gente declarando apoio a ele e o pessoal está com medo de ser um motim número dois disso aqui começar um movimento dentro do exército russo agora contra o Shoigu e o Gerasimov veja o grupo Wagner era um grupo que era meio externo ao exército agora seria a coisa dentro do exército mesmo lutando contra o Gerasimov e o Shoigu e de novo o Igor Strelkov respondeu isso daqui muito preocupado ele está falando aqui o apelo de um comandante do exército aposentado para o público no exército regular é um escândalo algo sem precedente um precedente muito perigoso e quase um motim além disso essa hora foi criado não por um criminoso ele está falando do Prigogin que por algum motivo virou rico está falando do Prigogin mas por um natural um general de carreira do exército e não o pior na verdade ele está elogiando o cara era realmente considerado um dos melhores generais russos além disso como muitos comentadores apontam de forma certeira esse tipo de munição e desintegração esse motim e a desintegração descontrolada do exército deixa a coisa numa situação por um fio ou como ele diz aqui uma jogada de pedra basta uma derrota militar significativa para formar um novo campo em Moscou ou seja para as tropas se virarem contra Moscou isso foi o que aconteceu na primeira guerra mundial quando a Rússia perdeu a primeira guerra mundial o que aconteceu literalmente a primeira revolução de Moscou foi justamente os soldados voltando e se voltando contra o Tsar lá em Moscou enfim isso eu gostaria muito de evitar mas vamos ver o que está acontecendo realmente é preocupante ou seja repara como é que o pessoal está dizendo aqui que isso é um motim e é um motim sério e não é só o Popov não é um cara maluco falando isso realmente é um sentimento que tem dentro do exército isso daí agora uma outra coisa que o pessoal está lembrando aqui é o seguinte o Popov ele também reportou que a situação estava crítica sabe quando lá em Harkiv ele por um acaso era o comandante também dessa área toda aqui em Harkiv que foi tomada pelos ucranianos lá em setembro do ano passado em determinado momento ele reportou esse problema da falta de rotação que a situação estava crítica ali e ali naquele momento ele também foi ignorado pelo alto comando o alto comando deixou para lá não fez não fez nenhuma consideração não corrigiu nada e pouco depois disso a gente sabe o que aconteceu com Harkiv então o pessoal está colocando aqui que olha só que beleza vamos supor que ele está certo pela segunda vez da mesma forma que a situação aqui embora os ucranianos tenham avançado pouco aqui eles podem estar muito perto de quebrar a defesa russa nessa região e uma vez feito essa quebra aí o avanço é muito rápido para quem não lembra como foi a ofensiva aqui de Harkiv também os ucranianos ficaram um tempão para tomar balaclia eles ficaram vários dias para tentar tomar aqui balaclia e coisa e tal e estava difícil e não acontecia avançava um pouquinho aí de repente eles conseguiram anular eles nem tomaram a cidade mas eles conseguiram cercar a cidade aqui e a partir daí meu amigo foi uma festa os ucranianos avançaram rapidamente chegaram até Kupiansk aqui e retomaram toda essa área aqui na região de Harkiv inclusive Izium Sviatorritsk Lima toda essa região aqui foi muito rápido isso daqui aconteceu em poucas semanas essa retomada toda aqui pode ser que a gente esteja vendo uma situação similar agora embora você veja pouco avanço aqui é justamente porque a primeira barreira é a mais difícil mesmo de quebrar depois que ela for meu amigo é uma festa e olha o que eles estão dizendo aqui o Popov também reclamou que a situação estava crítica depois do repórter ele foi retirado da direção de Harkiv e foi colocado em Zaporizhia e daí depois depois disso é que aconteceram os eventos que a gente está sabendo lá em Harkiv ou seja quem sabe não repete isso daqui mais uma vez aqui eu tinha preparado para falar sobre o resultado da OTAN mas a verdade é que não tem nenhuma novidade houve um certo desapontamento do Zelensky e da Ucrânia que esperava que fosse explicado como é que vai ser o caminho da Ucrânia para entrar na OTAN mas a OTAN preferiu não se comprometer com isso é lógico a Ucrânia jamais poderia entrar para a OTAN estando em guerra com a Rússia isso não faria sentido mas a Ucrânia esperava que pelo menos a OTAN aceitasse o convite colocasse as condições e falasse não daqui a dois três anos a gente vai ver e vocês vão entrar terminada a guerra daqui a dois anos depois vocês vão entrar alguma coisa assim uma perspectiva de entrada na OTAN infelizmente não teve nada nesse sentido mas isso não quer dizer que não tenha sido bom o pessoal fala aqui que tem muita gente pessimista com o resultado da OTAN mas o fato é que não foi tão ruim assim tem toda a parte da criação do conselho OTAN Ucrânia tem um monte de armas e coisa e tal tem a entrada da Suécia na OTAN que também é positiva para os ucranianos porque enfraquece a Rússia a Rússia que está muito chateada falou que vai também responder a entrada da Suécia vai responder como? do jeito que responderam a entrada da Finlândia fazendo nada? pois é não tem o que fazer a verdade é que a Rússia está se acabando nessa guerra da Ucrânia o compromisso da OTAN é de longo termo de longo prazo então a ideia é realmente entender que essa guerra vai demorar tempo então isso é uma coisa positiva para a Ucrânia no final das contas agora uma coisa curiosa é que o pessoal estava comentando aqui justamente sobre os treinamentos que os soldados ucranianos estão recebendo do pessoal da OTAN e eles falam o seguinte que eles estão aprendendo muita coisa é muito interessante porque principalmente estão aprendendo as técnicas e armas ocidentais mas que eles também acham algumas falhas na forma como os ocidentais estão tratando a guerra que mostra que esse pessoal realmente está parado no tempo e a verdade é essa se você for pegar o exército ucraniano hoje em dia deve ser muito mais efetivo em batalha do que qualquer soldado da OTAN a OTAN tem muito mais armas tem muito mais equipamento é o que eu falo para vocês se a OTAN entrar nessa guerra ela destrói a Rússia totalmente por conta da superioridade tecnológica mas em termos de batalha mesmo o pessoal conta aqui a experiência dele com o treinamento e ele fala caramba o pessoal da OTAN ainda confia em papel em cartas de papel a Ucrânia já abandonou isso há muito tempo não usa mais cartas de papel é tudo laptop e aí eles usam smartphones chineses e tablets que tem para ela e de fato eles quebram muito eles falham muito em tese o papel é sempre mais confiável porque ele não vai acabar não vai acabar a bateria e coisa e tal mas a verdade é que o software Neto que é um dos softwares lá que os ucranianos usam ele te dá tanta informação tanta vantagem tanta informação em tempo real onde está seu companheiro onde é que está o inimigo e coisa e tal que cara é muito melhor do que papel mesmo você podendo perder aquilo ali e coisa e tal enfim ou seja o final das contas ele chega à conclusão de que isso mostra realmente como os americanos só brigaram com gente muito inferior a eles se os americanos pegarem um exército de verdade uma força equivalente para brigar vão ter muitas dificuldades nesse tipo de guerra é que na verdade os americanos fazem outro tipo de coisa eles tem a superioridade aérea e daí eles saem destruindo qualquer coisa que seja a tecnologia é tão mais avançada que acaba subjulgando qualquer força mas é o que eles falam aqui em termos de capacidade de briga ninguém ensina os ucranianos melhor do que os próprios ucranianos que estão lá aqui é um outro caso também do pessoal explicando como é que é o treinamento e coisa e tal e de novo é interessante eles falam que eles aprendem muita coisa que as armas ocidentais e coisa e tal muita coisa importante mas também eles veem essa coisa meio antiga das tropas da OTAN e americanas ali na região isso podia servir de exemplo para o pessoal da OTAN também para ficar mais atualizado e aprender com a Ucrânia bom só para terminar aqui eles decidiram hoje parece foi iniciada a obra para substituir aqui o brasão que tem na estátua da Motherland lá em Kiev eu fui nessa estátua na base dela até pode ir nela tem uma subida ali mas estava fechado por conta da guerra e aqui hoje aqui na Motherland você tem esse escudo comunista aqui o brasão de armas da União Soviética e foi aprovado a substituição pelo tridente isso deve ser feito ao longo dos próximos meses enfim eles já estavam discutindo isso na época que eu estava lá muito bonita mesmo a estátua mas vai ficar mais bonito ainda sem o comunismo muito bacana obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e os seus filhos não 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 só non